Ione Gonçalves foi oferecido ao clube do Remo e teve sua proposta negada imediatamente pelo clube azulino, pela diretoria azulina. Mas quem é Ione Gonçalves? Ione Gonçalves é um jogador colombiano de 30 anos que já passou por diversos clubes, então o fato de ser rodagem e experiência eu imagino que isso está totalmente descartado. Atualmente ele está no Fluminense, mas ele não joga no Fluminense porque esta temporada ele já passou pelo Atlético Guianiense no início do ano e também pelo Paissandu. Então eu lhe pergunto, ele está um ano fora do clube, mesmo ainda seus direitos sendo do Fluminense, mas ele jogou no Fluminense. Fazendo uma pesquisa aqui boca a boca com alguns torcedores do Fluminense, eles chegaram a dizer para mim que durante as três temporadas que o Ione Gonçalves jogou no Fluminense, ele chegou a ser um jogador inclusive regular e por isso isso justificou as três temporadas que ele passou lá. Mas óbvio que depois disso não teve espaço para ele, então ele foi passando para outros clubes. Ele esteve no Atlético Guianiense no início do ano, depois ele voltou para o Fluminense, mas aí ele logo de imediato já foi oferecido ao Paissandu, saiu do Paissandu e agora ele foi oferecido ao Clube do Remo e o Clube do Remo certamente negou. Por quê? Vamos a alguns números. Neste ano, principalmente agora na sua última passagem pelo Paissandu, o Ione, ele teve sete partidas, cinco dessas partidas foi como titular e duas como reserva. Detalhe, zero gols e zero assistências. Outro fato importante é que durante essas partidas que ele participou, foram duas vitórias, dois empates e três derrotas. Mas ele não fez nenhuma participação relevante, até porque foram zero gols e zero assistência, repetindo. Fique à vontade para comentar se ele seria uma boa contratação para o Clube do Remo para o ano que vem, principalmente vindo agora recentemente do nosso maior rival. Eu confesso que já não acho uma boa ideia, até porque quando a gente vê um jogador tendo mau desempenho num outro clube, se bem que já deu certo algumas vezes, mas ao mesmo tempo acredito que a gente não deve apostar nisso. Mas fique à vontade para comentar caso você ache que poderia ser uma boa contratação para o Clube do Remo. A comissão de clubes vai à CBF para propor que o campeonato da Série C seja igual à Série A e à Série B. Ou seja, 38 rodadas, pontos corridos, os primeiros quatro se classificam e os últimos quatro rebaixam. Bom, eu acredito que a motivação disso tudo é que o Botafogo, quer dizer, um dos motivos é que o Botafogo passou em primeiro e não teve o acesso e o Remo, não. O Remo passou em oitavo na primeira parte do campeonato da Série C e acabou tendo o acesso ali, em segundo colocado, atrás do Volta Redonda. Mas o que você acha? Você acha mais justo? Você acha mais competitivo? Eu acredito que... Eu não acredito que ele é mais justo, o campeonato Série C, C de pontos corridos, mas eu acho mais competitivo. Mas eu não acho mais justo. Por causa que a gente não pode levar em consideração somente o futebol. Tem que levar em consideração a logística também. Tanto é que é isso que impede que a Série C seja de pontos corridos. Tanto é porque é mais custo para a CBF, é mais jogos, os clubes vão ter que se fortalecer mais porque em 38 rodadas não dá para se manter com um elenco fraco, com um elenco mais fraco, com poucos jogadores. Então tem que botar mais jogador, tem que ter mais dinheiro. Então, querendo ou não, para a CBF isso é de custo muito alto. Segundamente, a logística com a arbitragem, enfim. E para o clube, mesma coisa. O custo do estádio vai ter que lotar mais vezes para o estádio se pagar, porque o custo vai ser mais alto. Vai ter mais jogos, o que prejudica mais os jogadores. Vai ter que ter mais elenco, enfim. Eu acredito que não é mais justo, porém ele é mais competitivo, porque todos estão na mesma situação. Então, mas aí, fazendo uma brincadeira aqui, do e se, a gente pensa assim, não, por causa que o Remo não ia se classificar nesse formato se fosse nesse ano 38 rodadas. O Botafogo passou em primeiro, mas peraí, peraí. Foi, o Remo passou em oitavo e o Botafogo passou em primeiro, mas foi em um turno só. Só um turno, tá? Porque leva em consideração o seguinte. Quantas vezes tu já viu, no campeonato de 38 rodadas, um clube no primeiro turno ser o melhor e depois só decair? Isso acontece quase sempre, né? Quase sempre. E o clube que tá lá embaixo subir e no seu sprint final até, às vezes, bilisca o título ou bilisca o acesso e acaba se aproveitando melhor. Fazendo uma gestão ali de grupo, enfim. Então, nos moldes deste ano, se fosse 38 rodadas, o Botafogo na 19ª rodada está em primeiro e na 19ª rodada o Remo está em oitavo? Isso não quer dizer nada. Ah, mas o Remo teve acesso porque teve menos jogos. Não, na verdade, foi o segundo turno, a maneira da Série C, segundo turno, esse que o Botafogo não teve mais elenco para continuar ali correndo entre os primeiros. E o Remo deu o seu gasto final no momento certo e teve o acesso. Eu não acredito que é mais justo, que é menos injusto. Não, acredito que eu possa estar puxando essa linha para o nosso lado, porque o nosso time saiu por cima. Mas, ainda assim, eu acredito que dizer que o Botafogo está na 19ª rodada significaria que ele terminaria em primeiro na 38ª rodada, eu acredito que isso é balela. Eu acredito que isso é balela. Mas, é só o que eu acho. Fique à vontade para comentar aí o que você acha sobre o campeonato da Série C estar ali naqueles moldes da Série A e da Série B. Se inscreva no canal, saudações azulinas!